Senhor Claudio Carelli, de Boscaxio, Itália, agradece aos militares brasileiros, envolvidos no teatro de operações italiano, com as seguintes palavras. Eu tenho afeto por aquele período, apesar de ter sido um período difícil, de bombardeios, eu me lembro de dois militares, que me consideravam como um filho. Eles vinham e brincavam comigo e eu brincava com eles. Sou muito grato a essas pessoas, não só a elas, mas a todo o exército brasileiro que participou dessa ação. Pois combateram pela liberdade. Obrigado por tudo. De verdade. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.